oi gente aqui estou de novo no ar from e vamos continuar a jornada correntes de harrow a próxima missão vai ser encontra relíquia de hell deve ser essa coisa aqui vamos lá onde vai ser isso vai ser hidra prutão, lá vamos nós achar mais um monte de encrenca em uma nave dos corpos? o que essa coisa está fazendo aqui? é bem difícil achar uma coisa meio macabra em uma nave dessa escura para cá, o que estou caçando mesmo? uma relíquia está aqui dentro? não, é nessa área? cadê? cadê? onde? onde? caramba ah é um texto é um texto escrito com sangue será que é só esse texto que tem? maravilhoso, por que ele era diferente a nossa foremães levou ele a estudar suas ensas nós éramos a vela a shroud de sua leitura a existência subutada eu não acredito em vocês rap tap tap a man em a 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 tap, tap vamos lá fazer o que com a voz? seguir a voz, sei lá cadê? indicação no mapa não tem nenhuma não é pra cá tem, tem, tem vamos alcançar, tem, tem parece que é por aqui tá pra lá essa voz é ripilante pra lá e pra cá, pra cá, pra lá será que tá pra baixo? ah, cadê? não, parece que tá pra cima do lado de cá, cadê? tá aqui em cima ah, já mudou de lugar, nossa sussurros arrepientes ave passou algo ali vamos ver se alcançam ah, tem algo aqui ali ali, ali tem bala ah, só uma sombra parece que é uma sombra de um teno cadê? caramba, tem algo fazendo barulho por aqui ali ali, achei achei tem um monte de Redfell Morsley de agentes da Redfell é, é isso ai, tem que pegar uma briga preparar pra combate porque pelo jeito aqui vai ter uma briga não minha não minha de novo, vamos lá cadê? cadê? aquele bicho do Zion parece que é só os olhos do Hell que brilha que brilha que dano? que dano? corre é, corre comigo mesmo nossa, que dano tem que aprender a lutar contra ele tem que aprender a lutar contra ele tem que aprender a lutar contra ele parece que parece que ele ta me seguindo sai pra lá coisa feia vai pro Hell beijo e ele ta perseguindo também, nossa pior que o cristal é ai, cheguei ah nossa bicho assustador ta louco vai pro inferno inferno louco mas pela imagem parece que é um teno um teno que deve ta no inferno então então agora temos que retornar para Iron Lake lembrando lembrando que essa Ghast da o diagrama do Arrow né esse frango deve ser muito forte eu acho eu acho né voltamos pra terra Iron Wake vamos de novo falar com a Paladina vamos de novo falar com a Paladina é, vem é, já ta indo lá vou eu 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 Rel, minha vida toda, estudando os ensinamentos do Void, as consequências terríveis de viajar por e por isso, agora eu vejo que isso é verdade. Ele, em seu sacrifício heróiado, nos guardou. Quão preços ele pagou. Lá vai nós de novo. Oh, o negócio se ativou. Está louco? Lá vai! O que é isso? Triste, confuso, mas confuso. Triste então? Deve ser. Sem noção ficar apertando essas cartas. Envergonhado? Envergonhado? Envergonhado, não é? O que será isso? Confuso? Então, por que não me fixarem? Rel, você sabe por quê? Nervoso, mal humorando. Rel, por que? Porque eu não estou rompendo. É verdade, diferente. Então eu te amo mais. Feliz? Feliz? Sim, Rel, você me faz muito feliz. E aí? E aí? Essa memória, sua humanidade ainda resta. Envergonhado. É uma coisa bem sem noção essa jornada. E aí? Esse The Hell, não sei o que, está no inferno em algum lugar meio perdido. Muito confuso. Então é isso aí. Fechando o vídeo por aqui. Até a próxima parte. Dessa jornada. Corrente de Harrow. Tchau. Então é isso aí. Fui. Então é isso aí, fui. Tchau.